Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVCHD canal 13.1. Estamos entrando na terceira hora do jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Política em Destaque, com a Dilson Trindade. A campanha eleitoral começou pelas redes sociais e no primeiro dia deu para observar que muita gente esqueceu de mostrar quem são os seus candidatos a governador e a senador. Esse esquecimento não está restrito a um partido ou coligação. Outro fato é que nunca na história política de Mato Grosso do Sul se viu tantos milionários disputando as eleições. A Dilson Trindade, bom dia para você. Bom dia, Dani, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes da CBN Campo Grande. Pois é, você vê, a campanha eleitoral começou ontem nas redes sociais e é uma curiosidade, porque todos, vamos dizer assim, o Santinho, vamos dizer assim, o Santinho virtual, geralmente. Não tem mais aquele papelzinho que ficavam jogando nas ruas. Você coloca lá o deputado federal, fulano de tal, e tem o nome do governador, do senador, do vice, o nome da coligação. O que se viu, tipo, muitos, não tinha esquecido de colocar. Entendeu? O Wanderlober, por exemplo, deputado federal que concorre à reeleição, lá não estava o nome do... Estava a foto do Lula, estava o presidente Lula, mas não estava... A candidata dele é o governo do estado e muito menos o candidato a senador. Por que será, Dilson Trindade? Pois é, tem muita coisa, né? Curiosas, né? A política... Essa política aqui em Mato Grosso está bem diferente das outras. Falei para você que não existe mais a polarização, né? Uma política... Uma campanha... Vai ser uma campanha totalmente diferente. E vimos também, até ligado ao André Putina, da coligação, vários deputados, candidatos a deputados, esqueceram de colocar o nome do André, que ele é o governador do estado. Entendeu? E também, outra curiosidade, você vê, por exemplo, o senhor João Rocha, que era do PSDB, por 23 anos ele foi filiado do PSDB, ele mudou esse partido, foi ao PP, e o PP hoje está coligado com o PSDB, antigo partido dele. Entendeu? Só que não colocou quem é o candidato dele é governador, que é o Eduardo Redio, que é o candidato partido, a coligação. Então, o Dilon de Oliveira, candidato ao Senado, entendeu? Ele esqueceu de dizer que o Marquinhos Trindade é o candidato dele é governador. Mas já tem outros candidatos? Não, que escancarar, como o Coringa. O Coringa colocou, Marquinhos é meu candidato, né? Está lá, é bem escancarado. O Fábio Trindade também, que até não poderia ser diferente para ser irmão, né? Então, o Pitu, meu amigo Pitu, amigo do Marquinhos Trindade, de muitos anos, né? É o cara que frequenta a casa do Marquinhos Trindade, todo é vereador Pitu. Está lá como candidato de deputado, mas não tem o nome do Marquinhos, como candidato de governador. Por que será, hein? Adilson, uma dúvida aqui. Nós vamos ter aqui o menor tempo de campanha da história, né? Se eu não me engano, 47 dias. Não seria importante, já desde o início, esses candidatos colocarem de maneira explícita os partidos, as coligações das quais eles apoiam ou são apoiados? É que tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa nos bastidores. É porque o que se ouve muito, tá? O que se ouve... Isso aqui estou falando coisa de bastidor. Não vou dizer que seja um fato concreto, tá? Seja um caso concreto. O que se ouve muito. No PT, grande parte do PT, por exemplo, eles fazem campanha no chão, porque se fala no jargão político, né? Para o Eduardo Rídeo. Por isso que não pede voto para a Gisele. Teve aí, na pré-campanha, por exemplo, que lá no Itamaraty, os petistas pediam voto para o Eduardo Rídeo. Para você ver, tem deputados do PMDB que não estão com o André Putinelli. O André sabe disso, né? É como se ele está no jargão político, que está sendo corneado, né? Ele estaria sendo corneado. Esse é um jargão que se usa muito na política, né? Então, muitos deputados do MDB... Traídos, seria? É, traídos, né? Não está com ele. Ele sabe disso. Entendeu? Ele sabe disso. Tanto é que o André também não está com a Simone de Tempo, o presidente da República. Porque a Simone não está com ele. Tanto que o marido dela, o deputado, o licenciado, está no governo do PSDB e apoia. Eduardo Rocha, né? É, apoia o Eduardo Rídeo. E outros deputados também apoiam o Eduardo Rídeo. Esse, sabe, indiretamente, implicitamente, né? Que explicitamente não pode, sabe? Dizer assim, ó, eu estou apoiando, pedir voto para o Eduardo Rídeo. Não pode. Nem no programa de televisão, não pode fazer isso. Nem no rádio. Que seria infidelidade partidária, né? Isso poderia trazer problema jurídico, inclusive, para esses candidatos. Agora, mas implicitamente, está a maior salada mista aí. Bom, por um lado, também, pode ser até mais interessante, né? Se não está mesmo apoiando aquela pessoa, se essa aliança não é real. Então, que não coloque no papel, porque fica mais claro para o eleitor, né? Então, hoje se vê, então, sabe assim, muitos candidatos, né? O Renato Câmara, por exemplo, é um outro exemplo que eu vi nas redes sociais, ou nas redes sociais, né? Ele está pedindo voto para ele. Mostra ele, mas não mostra. Quem é o candidato dele é o governador. Até se fala que houve aí uma treta entre os dois, porque o André queria a esposa do Renato Câmara para ser vice dele. É uma mulher muito bem conceituada. Quer dizer, tem uma ligação muito forte com o agronegócio em Dourados. E ele vetou. da indicação dela. Por isso que o André optou pela Tânia Garibe. Que é alguém que já trabalhou muito tempo com ele, né? Adilson, se fala muito ainda sobre a aposentadoria do conselheiro Gerson Domingos, do Tribunal de Contas do Estado, para participar da campanha de André Putinelli ao governo estadual. Em seu lugar entraria Sérgio de Paula, que deixou de participar da campanha de Eduardo Riddle, do PSDB, para ser juiz da corte fiscal. É isso mesmo? Isso vai se confirmar? Ele deve ocupar essa cadeira? Olha, se eu colocasse aqui no ar um áudio do Gerson Domingos, que ele passou ontem à noite para mim, entendeu? Não dá para colocar, sabe? Porque ele, inclusive, ele disse que ele até ligou para... Um órgão de imprensa que divulgou que ele ia se aposentar. Ele falou que não. Só falta agora para dizer quando é que tem que morrer. Ele até respondeu isso, sabe? Ele falou assim, olha, quem decide para aposentadoria minha sou eu e mais ninguém. Eu só tenho que dar satisfação a Deus. Agora eu vou decidir quando é que tem que me aposentar? Não é bem assim, não. Ele fez até dúvidas críticas ao governo, que ele acha que estão espalhando essa informação, que é uma fake news, essa notícia. Lógico, ele, em outros contatos que eu tive com ele, ele falou que tem realmente esse desejo de se aposentar e trabalhar na campanha do André. Isso não é segredo, tá? Mas não definia qual o dia, qual é a data que tem até o final do mês. Ele tinha a intenção de se aposentar, por exemplo, esse mês. Mas não é assim. Essas coisas não funcionam assim, sabe? E ele sente que parece que está tendo uma pressão. Ele não vai tomar essa decisão desta forma. Quem decide é ele. E, de repente, ele pode não se aposentar. Entendeu? Então, ele... E o André Putinelli, geralmente, sabe, ele não vai abrir mão de um gesto domingo, né? Que é um cara que tem um... Foi deputado por vários mandatos, uma pessoa que tem... Ele tem uma liderança muito grande. É um grande líder político aqui no Estado. Então, está desta forma, sabe? Ele não vai... Ele falou para mim ontem que não vai pedir aposentadoria agora. Até pode, mas não como o governo quer. E é bom, só para destacar aqui, esta vaga é da Assembleia Legislativa. A Assembleia é que indica, não é o governador. Lógico que o governador usa a sua base política, que ele tem uma base majoritária na Assembleia. Entendeu? E algum deputado indicaria o Sérgio de Paula. Entendeu? Aí o Sérgio de Paula seria aprovado. A Assembleia indicaria a vaga da Assembleia. Então, tá, vamos colocar o Sérgio de Paula lá. E é assim que seria feito. Então, aí o governador nomearia. A Assembleia tem que aprovar o nome, sabe? É a vaga da Assembleia. Pode ser um deputado estadual. Quem que não quer ir para o Tribunal de Contas? Ele é um paraíso, né? Então, vai depender do... Da saída do Gerson Domingo. Do Gerson Domingo e da boa vontade da Assembleia. Boa vontade da Assembleia, o governador não vai encontrar resistência nenhuma. Acredito eu, tá? Não vai encontrar resistência para aprovar o nome do Sérgio de Paula. Se realmente se confirmar a aposentadoria do Gerson Domingo. Ah, Gilson Trindade, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Um abraço e felicidade a todos. Até sexta. Até sexta. Combinado. 10 horas e 18 minutos em Mato Grosso do Sul.